Aí pessoal, com vocês agora, plebotomia geral também tem arte de doutor bugiganga, tá certo? A gente ganhou uma máquina quebrada, tá certo? Uma pessoa deu pra gente essa máquina quebrada de cortar cabelo e a gente pegou essa máquina quebrada e refez, tá certo? Com um motor mais potente, mais resistente. Ela era a pilha, tá certo? Ela era a bateria e a gente transformou pra usar em energia, tá certo? Em 17 volts, tá certo? Então, aqui ó a máquina, a gente tem uma fonte e a gente fez esse motor mais potente pra ela poder cortar cabelo, tá certo? Então, quer ver o teste agora? Eu vou mostrar pra você, vai ficar bom. Cortou o cabelo já, tá certo? Veja aí. A zoada. A máquina tá boa, tá certo? E ó. Olha aí. Certo? Motor muito bom. Uma boa invenção. Motor resistente. Essa ideia, você pega essa ideia, pega a máquina quebrada e ajeitar pra você fazer os detalhes do cabelo, tá certo? Também sou barbeiro e também sou pedreiro. Mas hoje a gente vai fazer esse vídeo dessa invenção, dessa máquina quebrada que a gente ganhou, tá certo? Esse material foi um material ganhado, tá certo? A gente ganhou. O pessoal sabe que a gente desenrola. Faz aí os nossos materiais aí que não prestam. A gente faz prestar que quebrou e a gente desenrola, tá certo? Então, veja aí. A gente vai desmontar e vai mostrar pra você como foi que a gente fez esse motor, tá certo? Esse motor potente com essa fonte e essa máquina quebrada, como foi que a gente montou de bateria pra usar em pilha. Ou, desculpem, usar em energia, de bateria pra usar na energia, tá certo? Então, a gente vai mostrar pra vocês como ficou bom o material. Doutor Bugiganga também desenrolando. Aqui. Aqui. A lâmina. Essa é a lâmina, tá vendo? O rodador da lâmina. Essa máquina não prestava mais. Estava quebrada. O motor era um motor bem menor. Menos potente do que esse que a gente colocou. Mas a gente pegou um motor mais potente e fez ele prestar. A gente tá sem local pra fazer vídeo. Mas a gente vai fazer esse... Tira a fita. A gente tá sem local pra fazer vídeo porque... A gente tá em outro setor no trabalho agora. Graças a Deus. Quem quiser acompanhar aí. Flávio Flebotomia Geral também. Doutor Bugiganga. Olá. A gente tá sem local pra fazer vídeo. A gente prendeu bem. E funcionou muito bem. Cortou bem o cabelo, ó. Tá vendo? Pelou o meu braço. a gente prendeu com a fita porque o motor é muito grande e não cabe nessa caixa como vocês verem a caixa a gente quebrou limpou as estruturas que estavam aqui dentro aqui dentro tinham as estruturas do outro material da máquina aí a gente tirou as estruturas para poder caber tentar colocar esse motor aí aí você vê aqui o tamanho do motor tá vendo o motor motorzão ele roda com muita força essa ponta para poder fazer a lâmina cortar o cabelo tá certo então esse motor é um motor de impressora tá certo uma impressora que a gente estava com ela quebrada a gente pegou esse motor da impressora tá certo pegou o motor da impressora e fez essa conexão aqui na energia a gente usou a soda usou a soda para poder colocar esse motor e depois tampar e ele funcionar tá certo a gente tem o material em casa olha aí invenção invenção tá vendo para colocar a minha soda isso aqui é um motor de ventilador um motor de ventilador tá certo aquela bobina de ventilador eu tirei e usando aqui olha aí na soda isso daqui é uma torneira de cano de água de metal tá certo eu botei para poder fazer a minha o meu suporte para o soda para não me queimar o mesmo motor que eu estou usando na máquina é esse daqui a de impressora esse é o motor queimado da máquina como é pequeno legal então fica essa dica aí motor de impressora numa máquina a bateria ficou muito bom veja aí